Iê, 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 Manoel Camacho Justino Dinamicop News, o blog do Sucesso Vocês sabem pro que eu adoro aquela boa Vocês sabem pro que eu amo aquela boa Eu sei que ela não entende nada do mamaranza Eu sei que ela é bonita, só na cara Vem de semana ela me leva numa esquina Quando chega, me fala amor, leva uma Leva uma, e na minha conta Leva outra, e na minha conta Leva uma, e na minha conta Pega outra aí, e na minha conta Ela vira mais costa, me dá um beijo Ela vira mais costa, mano Depois se lê, ai como gosto Esse jeito dela Ai como adoro Esse jeito dela E como gosto Esse jeito dela Hum, como adoro Esse jeito dela Vem de semana, ela me leva numa esquina Quando chega, me fala amor, e na minha conta Leva outra, e na minha conta Leva outra, e na minha conta Leva uma, e na minha conta Pega outra, e na minha conta Vem de semana, ela me leva numa esquina Quando chega, me fala amor, e na minha conta Leva outra, e na minha conta Pega outra, e na minha conta Pega outra, e na minha conta E na minha conta Pega outra, e na minha conta E na minha conta E na minha conta E na minha conta E na minha conta